Agora vamos ao vivo com o Alfredo Neto, a 6 horas e 50 minutos, 6 e 50, o Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. A gente recebeu aqui através da nossa live, né, do JP News, algumas pessoas falando sobre aquele vigilante que foi baleado, que ele teria morrido. E como a gente faz, né, a gente checa antes de dar a informação, como é de praxe, é nosso dever sempre passar a informação correta, com segurança. E o Alfredo Neto é quem cobre as informações aí do setor policial e tem essas informações pra gente agora ao vivo, Alfredo. Isso realmente procede, infelizmente, esse vigilante, ele veio a óbito, Alfredo? Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todo mundo que nos acompanha pelo RCN Notícias. Infelizmente, foi confirmada a morte durante essa madrugada do vigilante, o Rodrigo Santos Fonseca, que tinha 45 anos e foi alvejado com três esparros de armas de fogo durante o final do expediente de trabalho, no último dia 26, lá no Flamboyant, em uma escola pública, quando ele deixava o trabalho, após uma discussão com um ex-colega de serviço. Rodrigo passou por algumas cirurgias, conversei com a esposa dele antes de ontem, que me explicou que ele estava consciente, não estava entubado, mas não poderia receber visita, estava na UTI. Ele que estava com hemorragia e também estava ali com algumas dificuldades ali, o médico resolveu fazer a cirurgia pra tirar os fragmentos da munição que acabou ficando da bala, e, infelizmente, nesta madrugada, todos foram pegos de surpresa, porque era considerado estável o quadro dele. Nesta madrugada, ele acabou vindo a óbito, faleceu na UTI do Hospital Auxiliadora. Ele que passaria por uma cirurgia de ontem pra hoje e agora fica aí pra família somente a dor da despedida desse vigilante que perdeu a vida ainda aí na flor da idade, depois de uma noite de trabalho. Agora vai ficar pra Polícia Civil, a terceira delegacia de Polícia Civil, investigar este que é considerado o primeiro homicídio do ano de 2022. Infelizmente, o primeiro homicídio que temos aí que reportar aqui no RCM Notícias e também nos nossos vídeos de comunicação que fazem parte do grupo RCM, sobre a violência que nos é posta dia a dia. Uma discussão banal, é o que todo mundo acredita, é o que foi repassado pra polícia, uma discussão por conta de desentendimentos ali no trabalho. O autor, que fez os disparos de arma de fogo contra o colega, está sendo procurado, não se apresentou à delegacia. Ele que está aí, Moacir Camargo, que está sendo procurado pela terceira delegacia de Polícia Civil e também pelo CIG, pode estar em Três Lagoas, como pode ter voltado para o interior paulista, aonde ele residia na cidade de Arassatuba. A polícia de Três Lagoas, junto com a polícia de lá, trabalha trocando informações para tentar localizar o Moacir e fazer que ele responda pelo crime cometido, que agora evoluiu da tentativa de homicídio para o homicídio, e ele tentar descobrir qual foi a motivação para ele ter ido de manhã até a porta desse colégio, num sábado, e pegar o colega que estava deixando o plantão, discutir com ele e disparar por três vezes. Esses tiros acabou acertando a vítima na perna, no tórax e no braço. A vítima chegou a ser socorrida, Ana, com vida, estava consciente, um pouco desorientada, mas, infelizmente, no decorrer do passar dos dias na UTI, acabou tendo aí um agravamento e veio a ópia. A gente só não pegou a nota completa com as causas. Se foi uma infecção generalizada, se foi uma parada cardíaca, se foi em decorrência da cirurgia, ainda está recente. Foi agora há pouco esse óbito confirmado. Mas a gente vai esperar aí que todo o trabalho de praxe seja feito e o hospital consiga nos emitir uma nota com mais detalhes. Mas o que pode ser confirmado é que essa morte foi confirmada. Os familiares já noticiaram nas redes sociais o Luto, informando também que, em breve, a qualquer momento, e será anunciado o local e o horário de velório e sepultamento do Rodrigo, que acabou perdendo a vida após uma discussão banal por conta de besteira. É o que tudo indica, Ana. Alfredo, a gente fica, assim, chocado, né? Com tamanha barbaridade. E eu estava comentando aqui com o Fernando, quando a gente viu as imagens, eu não sabia que era o Rodrigo e nem o Fernando. Inclusive, uma pessoa muito conhecida aqui em Três Lagoas, prestava serviço para várias empresas, inclusive no reality show, né, Fernando? Ele, inclusive, trabalhou aqui para o grupo, né, fazendo a segurança lá na praça. Então, quando a gente viu as fotos, assim, a gente falou, não acredito que é o Rodrigo, Fernando. Pois é, Ana, todos os anos, né, o Rodrigo foi o chefe da segurança lá do reality, ele que conseguiu os demais seguranças lá. Realmente, a pessoa, assim, que trabalhava muito. E nas madrugadas lá no reality, a gente, para ficar acordado, acabava conversando bastante, né? E ele confidenciava que ele tinha dois, três empregos, saía de um emprego para ir para o outro, às vezes cochilava ali, no intervalo de um trabalho para o outro, duas horas. Ou seja, para colocar a comida em casa, né? Até conversei com ele no Big Mart, tem poucos dias, ele falando que ele estava fazendo uma obra na casa dele lá, que ele mudou o telhado, e aí precisou tirar o ar-condicionado, a esposa dele estava brava com ele, brincando, uma pessoa muito feliz, muito alegre. E também, além dele trabalhar, ele arrumava emprego, né, para os demais colegas. Mas ele era responsável, né, por segurança, em vários eventos aqui em Três Lagos. Sim, bastante conhecido, né? No festival, é... Leandário Burger, agora ele trabalhou lá também, né? Enfim, muito conhecido nos eventos aqui. E a gente fica triste, né? Muito triste, uma bobagem. Exatamente, por bobeiro. Olha que situação, Alfredo. E o que você disse, né, o autor dos disparos ainda não se apresentou. O autor, ele trabalhava na escola também ou não, o Alfredo? Ana, trabalhava assim. Tentar explicar para todos poderem compreender, não ficar muito confuso. A Prefeitura Municipal, ela tem um quadro de uma empresa que é contratada para fazer o serviço de vigilância patrimonial. Essa empresa, ela não consegue atender todos os órgãos públicos. E alguns quadros, alguns setores, a Prefeitura precisou fazer uma contratação direta para poder cobrir esse déficit e não deixar desguarnecido durante a madrugada esses órgãos públicos que poderiam ser vitimados por vândalos que invadiram, roubar a fiação elétrica, essas coisas. Existem os vigias que trabalham durante o dia, abrem o portão ali para os diretores, os alunos, fazem o trabalho de rondas na região e alerta a coordenação quando tem alguma coisa errada para que a polícia seja chamada. Os vigilantes, que era esse quadro que o Rodrigo e também o Moacir faziam parte, eles trabalhavam no período noturno. Uma noite era o Rodrigo, outra noite era o Moacir. Além dos dois, havia uma outra pessoa que fazia o revezamento com eles na madrugada, na noite. O que acontece? O que conseguimos ouvir ali do coordenador que foi repassado para a polícia no dia? Não é oficial ainda. Precisa ser preso o Moacir para poder ser explicado. Mas o que foi passado era que o Moacir já estava sendo observado pela coordenação por conta de reclamações que eram feitas por parte de direção, coordenação, algumas pessoas que observavam que ele não estava desempenhando a função como o combinado e que isso já estava gerando reclamações. Então, o Moacir acabou acreditando que fossem os colegas que estivessem passando isso e acabou ficando uma situação estranha entre ambos. Alguma coisa de lá para cá aconteceu entre o Moacir e a vítima, o Rodrigo, e no sábado de manhã ele pegou um revólver, o Moacir foi até a escola onde o Rodrigo estava cumprindo a jornada de trabalho. Ao perceber que o portão havia sido aberto, o Rodrigo ia deixar o plantão e já tinha um outro vigia que tinha acabado de assumir e iria ficar até a diretora e a coordenadora da escola chegar. Assim que o portão foi aberto, o Moacir questionou ao Rodrigo o que teria acontecido e começaram a discutir. O Moacir, que tinha ligado para o coordenador para perguntar algo, não desligou o telefone. O coordenador ouviu a discussão. Escutou quando o Rodrigo disse, tira a mão do meu peito, me solta. Em seguida, a ligação caiu e o outro vigia ligou para o coordenador explicando. O Moacir veio na escola e acabou de atirar contra o Rodrigo. Rodrigo foi levado com vida, mas infelizmente faleceu nessa madrugada. Desde então, Moacir é procurado pela polícia, é considerado coragido porque não se apresentou, não deu a versão dele do que teria acontecido e a polícia trabalha nessa troca de informações com a polícia paulista para ver se consegue localizá-lo nas cidades em voltas ali, em Araçatuba, também Andradina, Morutinga do Sul, aonde ele possa ter conhecidos e familiares. O que a gente conseguiu aí, Ana, é que os dois eram funcionários que foram contratados para suprir essa demanda, essa falta de colaboradores na área da segurança para tentar coibir os furtos noturnos que haviam nos prédios públicos, eles estavam realizando serviço de vigilância direto para a prefeitura lá na escola Nelson Custódio de Oliveira, no bairro Jardim Flamboiã, e aconteceu essa tragédia após um desentendimento por conta de motivos banais, possivelmente até sem motivo a vítima deve ter sido morta, talvez por confusão, talvez não seja a vítima que tenha falado o que o Moacir tenha achado que disse e esse foi o final. Como eu estava até conversando com a minha esposa hoje, às vezes uma fofoca pode chegar totalmente distorcida lá no final da ponta e causar um estrago inimaginável, talvez fazer até inocentes como vítimas. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer com as investigações da Polícia Civil sobre esse caso, desse primeiro homicídio registrado em Translagoas, lamentável a forma que foi, Ana. Com certeza, Alfredo. Ana, a gente deixa todos os nossos sentimentos aqui para a família do Rodrigo, que Deus conforte o coração da esposa, enfim, de todos os familiares, força, né, que a gente sabe que não é fácil o que a família está passando, mas Deus certamente vai dar o conforto necessário para cada um e que justiça seja feita. E já já, Alfredo, você vai trazer mais detalhes de homicídio em Três Lagoas? Não, Ana, na verdade era sobre isso, porque como ele estava sendo tratado como uma tentativa de homicídio simples, então o caso estava quase que encaminhado para isso. A polícia acreditando que o Rodrigo iria sair do hospital logo, iria para o leito, iria sair, receber alta, e eles iriam conseguir prender aí o Moacir. Agora há pouco, todos foram pegos de surpresa com essa informação da morte, então teremos uma evolução no caso, que a partir desse momento, assim que a polícia civil for informada pelo hospital da morte do Rodrigo, o caso passa a ser considerado como homicídio. Então temos aí o primeiro homicídio de 2022 a ser trabalhado pela polícia civil para tentar desvendar as motivações e levou o Moacir a tentar e tirar a vida do colega de serviço na manhã de sábado, Ana.